E ae, Chiafara A pedido do Fiuza, foi ele que falou, tá liberado, hein, querido Mano a xeré que escuta essa aqui, ó E, PH da C, vem pra ficar, vem pra fazer história, pô PH é quem? PH é nóis Vambora, Viti Vamo trabalhar Jacaré parado, vira bolsa de Rádio Na onda do entorpecente que ela faz a posição Muito louca de maconha, que ela fica de patão Na sequência da botação, com rabo pro alto, tomando pressão Ela vai na sequência da botação Com rabo pro alto, tomando pressão Na sequência da botação Caralho Vai tomar catogada Perereca sainhada Vai tomar pirocada Perereca sainhada Vai tomar pirocada Perereca sainhada Vai tomar a catucada, pereleca sanhada Vai tomar a pirocada, pereleca sanhada Vai tomar a catucada, pereleca sanhada Hoje a tropa é envolvida de mau elemento Eu sei que ela gosta e não vê que o bagulho é doidão O piranha tu vê se me escutar, vai Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tua joelha gostosa e me chupa, oi Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora Tua joelha gostosa e me chupa Então você tá fazendo a poluição Naquele pique na coreografia Então você tá fazendo a poluição Naquele pique na coreografia Oi, 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 oi Kika na punta da pica, na punta da pica, ela kika na pica Kika na punta da pica, na punta da pica, ela kika na pica Vai querem pique na coreografia Oi, oi Quica na ponta da pica, na ponta da pica, ela quica na pica Vai